Aqui ó, hoje 4 de março de 2018, tô de moto, então por isso a inclinação. 4 de março, aqui em Feira de Santana, na Avenida Dóis de Sequeira, Carreata de Bolsonaro. É algo voluntário, espontâneo, um monte de militantes, de gente que tem um caminho, que quer uma direção, que quer um presidente. Vamos mostrar pra vocês o tamanho desse movimento. Bora Cláudia, vamos! Vamos lá! É a Carreata de Bolsonaro, 4 de março de 2018. Displutaneidade popular, voluntariedade, os batidores ali da SMT, a companhia, vamos mostrar uma passada, só mostrando o comprimento, o tamanho, o envolvimento dessas pessoas. Mostra lá pra trás, mostra pra frente, a maneira dessa circulação. O Antônio Santana vem ali, não tem porque vem um camarada, vem um camarada ali, o Antônio Santana da nova opção, que é um instrumentalizador desse movimento. É alguém que estimula, é alguém que tá sempre nessa luta. A Carreata de Bolsonaro, mostra ali, a militante, a espontaneidade, a espontaneidade aí. Mostrando, mostrando, mostrando. Vem Antônio, vem Antônio, Antônio, Antônio. Vem Antônio, é militante ou não é Antônio? É batomar ali, é batomar ali, é batomar ali, é batomar ali. O tamanho, o tamanho, o comprimento. Vamos lá, vamos fazer a fonte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, uma primeira direção, galera. Olha esse, uma primeira, primeira. Vamos lá. Tá me percebendo, tá filmando. Obrigado, meus pais. É ele, vamos aí. É batomar. É batomar. Vai lá, tá voluntário, é um menino, é criança, é atu rural. É, vamos passar pro outro lado aqui, vamos passar pro outro lado. Vai mostrar melhor. Mostrar melhor, vai subindo viaduto da noite sequeira. Mostra pro lado aqui. Vai subindo viaduto da noite sequeira. Essa vaça, vai pro lado. Um delayzinho, um retardamento no fluxo e as pessoas estão em feira de setembro. Lá no alto do viaduto, o viaduto da noite certeira, emendando aqui para a retina Vargas. Para Bolsonaro, meu guerreiro! A imprensa cobrindo ali um jovem radialista. Aí embaixo você tem o anel de cotor no diferencial Tana, que é essa via principal aí que circula a cidade. E aí você vê, a carriaca está distinta. Você vê que os veículos estão enfileirados, estão todos seguindo o mesmo sentido. Dicendo que quer Bolsonaro! O povo de feira quer Bolsonaro. Isso aí está distinto, está bem claro. O povo de feira quer Bolsonaro. É a militância mandar essas imagens para circular o Brasil, porque a feira de setembro está se destacando. E na verdade, isso que se apresenta aqui em feira, certamente é o mesmo. Olha aí, você está sonado! O povo de feira quer Bolsonaro.